Agora, água pura e na temperatura certa está ao alcance de todos. O PDF é um purificador de pressão que atende todo o tipo de público. Crianças, adultos, pessoas com mobilidade reduzida e deficientes visuais. Ideal para locais públicos com grande circulação. Ele está disponível em três versões. PDF100, PDF300 e PDF3002T. Todos projetados para atender grandes demandas com água gelada. Olha só que prático! Um leve toque nas teclas do jato para a boca oferece água natural ou gelada. E se acionar os dois simultaneamente, a água já sai misturada. O PDF3002T conta ainda com jato para copo, trazendo mais uma forma de oferecer água a seu cliente. A linha PDF conta com tecnologia de refrigeração movida pelo ecocompressor. Além de não agredir o meio ambiente, ele consome pouca energia e traz ainda mais rentabilidade ao seu negócio. A IBDL realmente acredita que o bem-estar deve ser acessível a todos. Por isso, o desenho universal é uma das principais características da linha PDF. Instalado na parede, ele pode ser fixado em diferentes alturas, mais baixa para as crianças e pessoas com mobilidade reduzida e alta para adultos. Suas teclas de acionamento também vêm com legendas em braile, entregando autonomia para deficientes visuais. Versatilidade é uma das grandes marcas do PDF. Prova disso é que ele pode ser instalado em ambientes internos ou externos. Seja porque tem toda a proteção elétrica necessária ou porque é feito de material resistente a intempéries. A purificação da água conta com seis etapas. Com os refis pré-C mais 3 e C mais 5, ele retém partículas de sujeira, reduz o cloro e controla a proliferação de bactérias. Lembre-se, a troca do refil deve ser feita a cada seis meses, independente de quantos litros ele tem de capacidade. Estes aqui são de 6 mil litros. E para substituir o refil é muito fácil. É só girar e trocar, tudo sem ter que fechar o registro. E a pressão? Fique tranquilo, é possível regular a intensidade do jato de água de acordo com a pressão do local. Não é à toa que o purificador de pressão PDF-IBBL é a escolha número 1 de grandes empresas ao redor do Brasil. Com ele você atende grandes demandas de forma democrática e com qualidade. IBBL. Fique bem. Por dentro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto